Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo... Fala aí minha tropa do like, aquele pick tropinha Esse daí mesmo Desafiei o inscrito no PES Mobile, rapaziada E jogo bom demais, o inscrito joga bem, tropa joga bem O jogo foi bom demais, foram 3 jogos, tropa 3 jogos Se vocês querem saber quem saiu vitorioso aí no final Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal E tropa, acompanha até o final Vambora tropinha, é isso aí Já vai deixando o like no vídeo Quem não é inscrito, se inscreva no canal É isso aí galera É pro YouTube tá recomendando mais vídeos nossos pra vocês Então tem que deixar o like Se puder comentar, comenta, a partida é boa demais Esse daí é o primeiro tempo, rapaziada da partida Na primeira partida, né E vambora, o vídeo tá bom Ah, e a partida já começou, hein Olha Milton, a gente vai ter o privilégio hoje Que os nossos tataravós tiveram também De ver um talento único e inacabável de Ryan E mandou a bomba É o primeiro tempo Primeiro tempo, é maravilhoso Que só comeu só Que data maravilhosa A curva que agora É isso, que merece Chegando contra um inscrito O chute foi lindo, o gol foi lindo Tudo foi lindo, Milton Que coisa linda Como bate bem na bola esse cara Mas já não tem nem 20 minutos de jogo Já tá perdendo assim a partida Que fase É hora de pisar Vou a bola lá pra frente Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein Metida de bola por cima Foi bem na defesa Foi muito bem Vai meter Sane Acertou na trave Moura Procurou alguém ali na frente Ronaldo E a defesa afasta a bola A meia bola Mais uma chance Pedro Tá impedido Celular descarregando O trota Eita, fiquei parado Tentou a mentira de bola Chutou Tem descarregado Isso aí Mix É um mix Tudo o tempo Da primeira partida Tropa Jogo bom demais Vambora Rashford Hum Saiu Viu Rapaz Tomou o segundo gol E o time conseguiu virar o placar Ele caprichou demais nessa bola Foi lindo Outra defesa De Bruyne Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Rashford Essa era pra liquidar a partida de vez O goleiro foi muito bem Porque se toma o gol Isso eu não Bola enfiada Entre a marcação Que isso O cara ainda chegou O troco Chegou pra isolar a bola Que tava passando ali pela defesa Ele ainda tem que figurar Rashford Ronaldo Bola enfiada Pelo meio da defesa Mas se não ganha a partida Caraca É isso aí Né tropa Acabou o primeiro jogo 2x1 pro inscrito Dê Deus parabéns pra ele lá no Instagram Tá ligado E falei Vambora agora é a segunda partida E é isso Troca Segunda partida aí Deixa o like no vídeo E aquele pique Troca Continua assistindo aí Que tá bom demais Temos hoje uma belíssima tarde de sol Se o jogo acompanhar o tempo Hoje teremos uma... E ele tenta afastar o perigo Meteu a bola ali na ponta Valverde Recebe Mertens Recebe Ronaldo Muita uma pumba Outra vez Tá longe Eu dei pra ver que não era assim Eu falei que foi o jogo aí São Paulo 1x0 Ele não perdeu tempo E só empurrou pra dentro Ficou com ela Tentou o passe Rashford Agora é com o Ronaldo E a bola chegou Vem a batida Olha, mano Tá ficando Bola enfiada Pelo meio da defesa Recebe Mertens Recebe Ronaldo 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 Está encerrado Outra vez Vamos trocar Bora pro segundo tempo Na segunda partida Que ele pique Lançamento por entre a defesa A medida de bola pela direita Não dá, tá? O time conseguiu o contra-ataque Boa, mano Caraca, eu nem vi Como é que foi esse gol pra... Agora eles estão Dois gols da frente Agora são dois de um lado Hum Entendendo não é só Tentou o passe Nossa Rashford Está livre na ponta Ronaldo Ele mandou a bola pra frente Agora é com o Ronaldo Ronaldo Tentou a metida de bola Ele tem uma ótima batida Esclarece no tempo Acabou Acabou a segunda partida Então bora aí Pro terceiro jogo Troca Terceiro e último Tentou a metida de bola E vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores Saíram do túnel Em direção a Granada É, eu tenho visado o jogo Mas voltou a acertar o passe É agora Ronaldo Esclarece no tempo Meteu ali pela direita Recebe Sané Tentou dali O goleiro estava bem ligado Fez a defesa Mandou a bola ali pela esquerda Cielinski Ronaldo Ronaldo Ih, rapaz Agora complicou pra eles Se você acabou de ligar a TV Não esquente Não perdeu nada De Bruyne Botou pra correr O passe Do Ronaldo Jogou a bola pra frente Ele avança Link Vem a batida Recebeu Em condições de abatizar Outra batida Foi uma boa chance Tá faltando a qualidade 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 Lucas Moura Uma boa chance Por ali Chutou Defendeu bem o goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue afastar a bola Na hora certa É isso aí Minha tropa acabou Primeiro tempo Da terceira partida Terceira e última Ao segundo tempo Vambora Continue assistindo Em troca Que ela tá Adeus Nossa Que gol contra Caraca Que gol contra Além do gol O que faz Haja animação pra reverter Sua história E mais Que gol contra Caraca, no finalzinho, rapaziada Pra ter mais emoção No finalzinho da partida Caraca, não é possível O Cristiano Ronaldo ainda, troca Perdi É isso aí, minha troca No finalzinho da partida, toma lá Então o Felipe já cresce Queixada O cara entrou pra se consagrar, minha troca Se inscreva no canal Boas partidas, aquele pique Duas vitórias pra mim, uma pro inscrito Tem que dar o parabéns aí pro Adrien Que topou esse desafio E é isso, quem não é inscrito Se inscreva no canal, troca Seja bem-vindo, esse daqui é o canal Gostei disso E deixa o like no vídeo, troca Pro YouTube tá recomendando mais vídeos nossos pra vocês Tamo junto, galerinha Que ele fique É isso e papo Tchau Próximo plug nós grava Numa mansão no ocidente Eu viso um futuro caro Gosto do brilho que sai da corrente Sabe que nós é diferente Se não sabe, então fica ciente Se tentar com os criados é cinquenta Entre tá bala com os criados é cinquenta